Boa noite, comunidade. Aqui é a rua Antônio Scott, né? Como dá pra ver, essa claridade aí é o pessoal que tem que estar pondo um bico de luz na porta, porque se não, ao chegar ou sair de casa, no escuro pode ter uma infeliz surpresa, né? Então tá aqui, ó, né? Os poucos bicos de luz que tem na rua é das casas, né? Então os postes tá aqui, não dá pra ver os postes, mas quer dizer, dá pra ver, né? Mas o importante é ficar esse registro, né? Que a rua Antônio Scott, toda ela, tá nessa situação, né? Sendo que tem ruas paralelas que recebeu a iluminação, a prestação de serviço da Ilume, e a gente quer entender qual o critério de escolha pro benefício, onde teve ruas que foi iluminada e ruas como essa agora que eu estou aqui, Antônio Scott, entendeu? Dependendo de, das casas, fornecer um biquinho de luz pra não ficar numa escuridão total. Dependendo de, das casas, né?